Vejamos bem, a única causa que eu vislubro para esse excesso de inquéritos policiais militares restaurados é exatamente o medo de se praticar o delito da prevaricação. Vejamos o que diz o artigo 319 do Código Penal Manitão, que trata exatamente da prevaricação. O 319 diz, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, um dos requisitos subjetivos do crime de prevaricação é o dolo, é a vontade do funcionário público de deixar de praticar o ato de ofício. Nesse caso, o exemplo que eu dei, de deixar de instaurar a inquérito. Primeiro ponto, ele tem a vontade disso. Não foi por mera desleixo, por mera falha, mas porque ele teve vontade de instaurar, de não instaurar inquérito de policiais militares. Primeiro ponto, ele tem que ter o dolo, a vontade de não tomar a providência. Segundo ponto, outro requisito subjetivo para esse crime é que ele deixe de praticar o ato, ou retarde, demore para praticar esse ato, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Não basta somente que deixe de praticar o ato. Muitos me perguntam, muitos policiais me perguntam, Doutor, quando eu estou em uma ocorrência, se eu deixar de tomar uma atitude, eu já estou prevaricando, eu já cometo o delito de prevaricação? Não, não precisamente. Muitas vezes, o que ocorre, com um desleixo, com uma falha, no máximo, com uma transgressão disciplinar para trabalhar mal. Mas o delito de prevaricação exige, sim, o requisito subjetivo do quê? De deixar de tomar a providência para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Um exemplo bem claro disso é quando dois policiais unitários são primos, são irmãos, são casados, marido e mulher, um deles fica sabendo de um ato, do outro, me deixa de tomar essa providência, ou retarda um ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal ou interesse. Aí sim teria a prevaricação, e isso se tiver dolo, se tiver vontade de deixar de praticar aquele ato. Portanto, os oficiais de Polícia Militar, que de outurnamento trabalham, os plantões de Polícia Judiciária Militar, nas congedorias, nas unidades de polícia, quando recebem uma informação sobre um suposto ato delituoso do Policial Militar, devem efetivamente analisar se é caso de instauração de inquérito do Policial Militar, e ainda mais, se é caso de se indiciar o Policial Militar. Se eu tenho poucos elementos de que o ato é criminoso, e se eu tenho poucos elementos, ainda mais, de que aquele determinado PM é o suspeito daquele crime, eu não me desci, eu ouço o Policial Militar em termos de declarações, como testemunha, não é alto de qualificação interrogatória, já indiciando, tornando-o como o principal suspeito daquele crime. Eu simplesmente ouço o Policial Militar em termos de declarações. Muitas vezes, já verificamos casos em que infratores da lei, para se safar de algum eventual processo penal, ou para anular o procedimento, um alto de infração de trânsito, vão até as congedorias, vão até as unidades de polícia, aos plantões de Polícia Militar, e simplesmente inventam situações, dizendo que, durante a ocorrência, foram torturados pelo Policial Militar, o Policial Militar pegou o dinheiro dessa pessoa, e muitas vezes, de forma triste, é triste, mas muitos oficiais acabam, primeiro, acreditando muito no que dizem essas pessoas. Muitas vezes, já vi uns casos, em que vai até a agência de área oficial, vai até a agência regional, pega o álbum de fotos dos policiais militares, que estavam efetivamente de serviço, naquela data, em que, aquela determinada pessoa disse, que foram supostamente torturada, ou ameaçada, e mostra, o álbum de fotos. Aquela pessoa, no espírito, que ela já está, de acusar alguém, por quê? Porque ela quer, muitas vezes, se safar de um delito, ela quer, muitas vezes, anular o alto de infração de trânsito, ela já está pré-disposta a acusar alguém. Ela indica, qualquer policial militar que ela veja ali, ela olha pelas fotos e diz, esse, esse, e esse outro. E muitas vezes, já vi também, não raros, os casos, em que, somente com essas informações, há o indiciamento, daqueles policiais militares, que a pessoa indica, sem ao mínimo de elementos, sem ouvir o policial militar, muitas vezes, é onde, um dos casos que vão, se relata o inquérito, indicia-se o PM, ele fica indiciado, vai após o relatório, o inquérito, para a justiça militar, o promotor vislumbra, que não há o mínimo de hipótese, o mínimo de requisito, para a instalação, do processo penal, para início do processo penal, e solicita o arquivamento. Então, o que nós gostaríamos, deixar claro aqui, é que, o excesso de inquéritos, policiais militares, sobrecarregam a justiça, de uma forma, muito grande, conforme eu já passei aqui, quase 70% dos inquéritos, que entraram em 2009, na quarta auditoria, da justiça militar, do estado de São Paulo, foram arquivados, não tinham o mínimo de elementos, para a propositura, da ação penal, eu não estou dizendo, inquéritos, em que rolou a ação penal, e o PM foi absolvido, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo, que ele nem foi processado, 70% dos inquéritos, então, portanto, já deixando claro aqui, que não há, oficial, um sargento, um carregado, ali, daquele arco, não há o que temer, do delito de prevaricação, se ele simplesmente, relata o fato, faz a investigação preliminar, fundamenta, porque, da não instauração, daquele inquérito, fundamenta, explica, na investigação preliminar, ele está resguardado, ele tem, consigo, resguardado, e, alguém, querer questioná-lo, sobre, ter o prevaricado, questionando, deixando claro, fundamentando suas razões, para não instauração, do inquérito, fundamentando suas razões, para não indiciar, o policial militar, basta, para evitar, o crime da prevaricação, e para evitar, o excesso, esse excesso, de inquéritos, na justiça militar, militar, que simplesmente, estão abarrotando, os foros, estão abarrotando os foros, estão aumentando, a burocracia, dentro, da polícia militar, aumenta o trabalho, aumentam os dissabores, dentro da população, o policial militar, fica indiciado, fica ouvido, muitas vezes, acaba, tendo contra si, uma imagem, muito ruim, de um fato, que nem sempre, é a verdade, portanto, reflitam, sobre esse, nosso tema, e até a próxima.